Nós estamos vendo uma estratégia de defesa sendo operada ao vivo pela imprensa, tá bom? Vamos lá então, como é que estava o caso do golpe de Estado até ontem? A gente sabe que tem o depoimento do CID, ele já vinha falando informalmente para algumas pessoas, o advogado também, que algumas coisas que ele falou, os agentes da Polícia Federal interpretaram errado, que não era bem assim, que não sei o quê, soltou essa sementinha ali, na semana passada, na Veja também, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com criminalizar a jornalina, gente, os jornalistas receberam os áudios aqui, publicaram, legal, é matéria, está publicado, tá bom? Mas a gente tem que entender como é que isso está funcionando. Então já começou na Veja, na semana passada, um aperitivo de que o CID começou a dar para trás na delação. Vocês lembram? Quem acompanhou o programa aqui na segunda-feira foi sobre isso que eu falei. E eu alertei, olha, isso aqui está esquisito, isso aqui não está com cara de que vai parar assim. Bom, não parou. Agora, em áudios exclusivos, Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e Polícia Federal. Isso é a matéria publicada pela Veja. O que é que temos nessa matéria? O Mauro Cid, em uma conversa com uma outra pessoa, quem é essa pessoa? Não sabemos. Faz diferença saber quem é ou não é? Faz muita diferença saber quem é essa outra pessoa, né? Seria bom se na matéria a gente soubesse quem é a pessoa. Quem é a pessoa? É o advogado do CID? É um amigo do CID? É um assistente do advogado? É um familiar? Mas o CID sabia que estava sendo gravado? Não sabia? Por que é que isso foi vazado? A gente se coloca várias perguntas agora. O ponto é que o aperitivo que foi dado na semana passada, já pela defesa do Mauro Cid e por offs que o Cid comentava com pessoas próximas, dizendo, dando um toque assim, ó, essa investigação aí, não sei o quê, eu dei os depoimentos lá, mas tem coisa que eu falei que os caras entenderam errado, tá? Deu um aperitivo. Agora, foi vazado trechos de um áudio, de uma conversa, que foi gravada entre o CID e outra pessoa ou outras pessoas, porque não sabemos, isso não está claro na reportagem, dizendo que as suas declarações para a Polícia Federal foram distorcidas, as informações foram tiradas do contexto e outras foram omitidas pela Polícia Federal. Nesse áudio novo agora, o Cid, nessa conversa, ele fala que a polícia o pressionou para relatar fatos que não aconteceram, então isso aqui a gente está falando de um passo adiante do que estava rolando semana passada, tá? Semana passada era um aperitivo, tipo assim, olha, tem umas coisas que eu falei que os eles vão entender errado, tem uns negócios que eu falei aí que os caras tiraram do contexto, a gente tem que explicar melhor, né? Então, vamos lá. Ou tem umas coisas que eu falei que a polícia ignorou, fez ouvidos de mercador, como dizia, né? Omitiu. Isso era a história da semana passada, tá, gente? A história de hoje, com esses áudios, ela avança a 10 casas no jogo. Por quê? Porque aqui nesses áudios, dessa conversa gravada entre o CID e outra pessoa ou outras pessoas, e vazada, não sabemos por quem e nem por quê, mas isso aqui me parece claramente uma estratégia da defesa, e a gente já vai tentar entender porquê que a defesa está fazendo isso, o CID fala nesses áudios que a polícia pressionou ele para relatar mentiras, então escalou o negócio, e detalhar eventos sobre os quais ele não tinha conhecimento. Segundo a reportagem da Veja, o Tenente Coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar declarações de testemunhas e apontou um delegado que o teria constrangido a reproduzir informações específicas sobre pena de perder os benefícios do acordo. Disse o CID nessa conversa gravada, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam, eles discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Bom, essa frase aqui, tudo bem, o policial pode falar isso, mas os áudios aqui, eles são mais graves. Vou fazer o seguinte, eu vou tocar os áudios, tá bom? Vamos tocar todos aqui, um por um, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu parar o meu negócio aqui. E nós vamos compartilhar a janela da matéria. Pum. Vê se foi aí, Pedro Falcão, tudo certo? Está compartilhado? Tá, né? Beleza, então vamos lá. Vamos ouvir juntos os áudios aqui e depois a gente vai comentando um por um. Bora lá. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei o que aconteceu e... Ficam o que pudesse. Eles não... Não adianta... Não adianta, você pode... Você pode falar o que você quiser. Eu fiz o homem. Ficam o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. O Pati discutiu que a minha versão não era verdadeira, que ele não podia ter sido assim. Eu estava mentindo. Esses são os meus primeiros áudios. Até aqui tudo bem, né? Tudo republicano, digamos assim. Você está ouvindo um delator, o cara fala, olha, ABC. Ora, o policial pode falar. Não, eu acho que não. Eu acho que você está mentindo. Isso aqui é do jogo, tá, gente? Isso aqui não é um alarme. Nada demais. Mas a coisa avança. Vamos lá. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Oh, mas a sua colaboração. Oh, a sua colaboração está muito boa. Oh, você vai ser... Tipo assim, ele até falou, ele falou, vacina, por exemplo, você vai ser iniciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser iniciado por associação criminosa, e mais um termo lá. Só essa brincadeira, eles estão gritando por você. E eu vou dizer, primeiro, o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Esses dois aqui, é isso, né? Eles estão com a narrativa pronta e eles não querem a verdade. Eles querem só pegar algumas coisas que eu falo, encaixar na história, para levar a história para adiante. Vamos lá. Sobre Alexandre de Moraes. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, quando ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ó, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, mas eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes no caso do primeiro governo. E aí? Aqui ele fala, então, ele faz uma acusação, dizendo que o Alexandre de Moraes encontrou secretamente o Bolsonaro em algum momento. Diz que ele não colocou isso no papel da delação, porque, segundo ele, ele ia sifu, né? Mais um áudio aqui que ele fala que o Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta. Então, é mais um ataque. Eu já vou explicar por que essas coisas estão sendo feitas desse jeito, tá bom, gente? Vamos lá com o carro. Ontem eu liguei para umas 68 pessoas, mais ou menos. Entre os apavorados e os tranquilos, muita gente está entendendo o que está acontecendo e a gente vai tentar passar para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que é essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O BGRK está aceito e ele prende todo mundo. E agora tem mais dois trechos aqui embaixo. Eu vou deixar o do Bolsonaro por último, mas eu vou tocar esses três aqui. Olha aqui. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina. Eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então, vai entrar todo mundo em tudo. Então, você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E, olha, vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos pegam todos. Muito bem. A matéria completa está aberta lá no site da Veja. Eu vou deixar esse áudio do Bolsonaro por último, porque ele é até um pouco engraçado. Mas, vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro, vamos limpar o terreno aqui para limpar o ruído. O CID dizer que o Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta é uma opinião. Isso é irrelevante. Mas, por que se torna um pouco ou muito relevante? Porque o CID é o principal delator do caso. Ele não é um qualquer. O CID não é mais um que tem busca e apreensão e que está ali esperando para se defender no processo. O CID é a voz central. Ele é a coluna central desse caso. O caso depende ainda tanto assim do Mauro Cid? Não depende mais tanto do Mauro Cid. Claro que não. Tem principalmente os dois depoimentos do ex-comandante do Exército da Mania, que são depoimentos fortes, contundentes. Só que as principais provas que nós vimos até agora, e lembrando, nós não temos acesso ao inquérito, portanto, nós não conhecemos as provas. Vamos deixar isso bem claro. A gente só conhece algumas provas que foram mandadas e teve sigilo levantado nas cautelares do ministro Alexandre de Moraes. Nós não conhecemos o conjunto das provas. Então, qual o problema? A gente não sabe quanto essas provas param em pé sozinhas se o CID der para trás nessa delação. Isso é uma questão. Os depoimentos dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica e do Exército, eles são muito importantes. Mas eles são depoimentos. A grande questão do CID é que é um depoimento com muitas provas, porque foi pego o celular do CID, foi pego os e-mails do CID, conversas do CID. Os ex-comandantes estão dando depoimentos como testemunhas. Então, não há uma investigação contra eles. A gente não tem provas colaterais que foram coletadas em busca e apreensão na casa do Gomes Freire, por exemplo, porque isso não foi feito. Então, o relato tem menos força. Concordam comigo? Tem dois relatos importantes, mas eles são relatos testemunhais. É basicamente o que a pessoa está dizendo que ela viu, ouviu, ou vivenciou. Mas o CID não só está dizendo. O CID ficou sem saída porque foi pego o celular dele. As comunicações dele toda, de outras várias pessoas. Então, isso aqui importa muito. Por quê, gente? A estratégia da defesa do Bolsonaro e, obviamente, de outras pessoas ali, ela é, em boa medida, jogar lama sobre a investigação em si. Então, se você começa, se você usa o delator do caso, que é o CID, para dizer que um delegado da Polícia Federal coagiu você a contar coisas que você não sabe, que você não conhece, ou seja, coagiu você a mentir, o cara foi lá, sentou na sua frente e falou, olha, você tem que falar isso aqui. Aí o CID falou, isso aqui eu não sei. Tá, mas veja bem, você vai ficar 20 anos preso. Tá, mas isso aqui eu não sei. Mas veja bem, você vai ficar 25 anos preso. Mas isso aqui eu não sei. O nome disso é coação. Isso aconteceu ou não? Não sei se aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Isso aqui é a história que o CID está contando, publicamente, usando esse artifício de áudio vazado, conversa com não sei quem. Daqui a pouco a gente vai ver um posicionamento da defesa do CID em relação a isso aqui. Isso fortalece a defesa, por quê? Porque eles estão tentando jogar suspeita sobre o inquérito em si. O inquérito não deveria estar no STF, o Alexandre de Moraes é suspeito nesse inquérito, a polícia está a serviço do Lula, de não sei o quê, entendeu? Então, a partir desse momento, você joga o suspeito em cima de um delegado específico. Não é só o que o CID acha do Alexandre de Moraes. O CID está dizendo o seguinte, não, eu fui lá fazer uma delação, beleza, falei com os caras, os caras têm um monte de coisa, eu entreguei outras coisas, beleza, mas olha só, deixa eu contar. Um monte de coisa que eu contei lá é mentira e eu fui forçado a contar isso. Isso aqui é uma estratégia que ela copia, ela copia o que aconteceu no caso da Lava Jato. É importante deixar claro isso aqui. Tem uma diferença fundamental. Claro, no caso da Lava Jato, já há provas abundantes e não é nenhum nem dois delatores, são vários que falam isso. E há provas materiais, principalmente por causa dos chats, da Vasa Jato, da Spoofing. E há provas externas também, principalmente as prisões preventivas alongadíssimas até que as pessoas aceitassem colaborar, as tais das minutas de delação, as versões que chegavam prontas do Ministério Público e da Polícia Federal e a pessoa só tinha que assinar embaixo, mesmo que estivesse omitindo ou mentindo. Isso na Lava Jato aconteceu de fato. O que está sendo operado agora aqui, publicamente, através desse vazamento aqui, é uma tentativa de mostrar o seguinte. Olha só, gente, sabe o que aconteceu lá na Lava Jato? Que o Deltan Dallagnol pressionava os colaboradores, que o Carlos Fernando, que o Moro, que não sei quem, que eles ameaçavam a gente em ficar 20 anos preso, que eles mantinham a gente preso lá um ano e meio, dois, até dobrar e até a gente contar tudo que não sabia e tudo mais que não sabia também? Pois é, está acontecendo agora também. Está acontecendo agora com o Cid também. Essa é a mensagem dessa história aqui. E isso aqui abre, queiramos ou não, possibilidades para a defesa do Bolsonaro. Porque a defesa do Bolsonaro, até a semana passada, ela estava um pouco no beco sem saída, no sentido que ela ia apostar muito na história de que, tudo bem, as coisas até aconteceram como aconteceram. teve a reunião, teve a conversa com os comandantes, teve a conversa com não sei quem, teve a minuta do golpe, teve, tudo isso teve. Mas, lembram que eu venho falando sobre isso já há um bom tempo? Mas, mas, isso não é tentativa de golpe de Estado. Isso ficou no plano das ideias. Se caminha muito a defesa do Bolsonaro para isso. Com esse revés aqui, de novo, talvez essa história vai depender, o que é que vai acontecer agora? Vai depender se a imprensa vai comprar, se não vai. Ontem saiu na matéria, na veja, na capa. Logo depois estava lá, na capa da Folha, na capa do UOL. Mas, em destaque menor. Em destaque pequeno. No G1 também. Tem que ver se isso aqui vai ganhar escala. Porque isso aqui começa a fazer uma pressão de opinião pública. e abre para a defesa. Ontem eu li aqui uma reportagem da Folha, mostrando vários pontos que a defesa poderia atacar. E entre esses pontos estava, sim, o Alexandre de Moraes, o Foro, que não devia ser o Supremo. Então, agora você abre mais um flanco, que é o seguinte. O delator do caso. O delator. A figura do caso. O Cid é o delator. Tudo bem que a gente pode defender a ideia. Lembrando que nós não temos um inquérito. Então, é uma ideia em tese. De que a investigação não precisa do Cid. A gente pode defender isso. Mas ele é o delator do caso. A espinha dorsal desse caso, ela parte do Cid. Da sua delação. E das provas que foram conseguidas com ele. Ou no entorno dele. Então, não é pouca coisa que essa figura, agora, de modo velado, porque não é uma acusação direta, porque é um áudio gravado de uma conversa. Tudo bem, né? Vamos encarar a coisa desse jeito. Ele diga que, na verdade, ele foi coagido a mentir. É o que o Cid está falando aqui. Na prática. Ele foi coagido a mentir. E eles usaram como poder de coação a questão de que, se ele não colaborasse, ele ia ficar mil anos preso. Aí, a questão é o seguinte. Primeiro. Quem gravou esse áudio? Por que esse áudio foi vazado? Em isso, sendo uma estratégia da defesa. O que parece, né, gente? Vamos combinar. Essa defesa, ela, desde que assumiu o caso do Mauro Cid, o doutor César Bittencourt, ele vem fazendo uma defesa que é uma defesa que, ela busca sempre deixar a condução do processo confusa. Desde o começo. Lembram? Quando ele assumiu, ele deu um monte de entrevista na CNN, na Globo News. A gente até brincou, mostrou aqui. que parecia um doido. Parecia um maluco. O advogado Cid. Então, desde o começo, a estratégia pública dele é causar o máximo de ruído possível na história. porque você vai usando isso para pressionar e usar a opinião pública também. Isso aqui pode impactar na opinião pública em relação, por exemplo, muito se fala que o processo do Bolsonaro é um processo que corre na opinião pública também. E é claro que corre na opinião pública. Ah, mas o judiciário não deveria se deixar pressionar pela opinião pública. Bom, gente, não deveria, mas acontece. Acontece. Já vem caindo o número de pessoas que acham que o Bolsonaro é responsável pelo outro de janeiro. Já vem aumentando o número de pessoas que acham, pelas últimas pesquisas que a gente tem visto, que os chamados bagrinhos, os pobres coitados, presos em Brasília, são inocentes. Estão presos injustamente. Isso vai alimentando uma ideia de que é possível você começar a falar em anistia na Câmara e no Senado. E se esse ano, que é um ano eleitoral, essa ideia publicamente colar e o simples fato dessa conversa ter vazado vai ajudar nisso. Eu não tenho dúvida, porque isso aqui já está rodando, vocês não podem imaginar. Está aí, está vendo, o próprio Cid, que delatou o Bolsonaro, está dizendo que foi forçado a mentir. Isso aqui vai rodar. Isso pode mover ainda mais o ponteiro da opinião pública. Atenção para o caminho, tá? O caminho não tem nada a ver com o Bolsonaro não ser preso amanhã, tá, gente? A defesa do Bolsonaro sabe que é muito improvável que o Bolsonaro não seja denunciado, não vire réu e eventualmente não seja preso. Talvez ainda esse ano. Ontem o Cacai, o advogado, nosso parceiro aqui, deu uma entrevista para o DCM, acha que o processo do Bolsonaro termina até o final do ano. Termina. Que o Bolsonaro ser condenado será preso até dezembro. A defesa do Bolsonaro hoje, ela não tem fé de que isso não possa acontecer. Porque apesar do que a Veja está publicando hoje, isso aqui não vai comover o Alexandre de Moraes. Isso aqui não vai comover o STF. Tá? O processo vai continuar. É improvável que o Bolsonaro não seja denunciado. Aliás, as provas que foram colhidas durante a delação do CID, elas permanecem válidas. E até onde se sabe, o CID enquanto delator entregou poucas provas, porque as provas foram obtidas no celular dele, nas comunicações dele, foram obtidas pela investigação, não foram obtidas através da delação. Então, isso muda pouco. Agora, é o que a gente tem falado no programa aqui. Atenção. Tem um caminho político dessa história e esse caminho político ele pode impactar no caminho jurídico. Tá? Então, o Congresso ele pode, sim, pode, sim, votar humanistia. O Supremo pode derrubar depois? Pode. Mas, olha, a lei, nesse caso, ela está a favor do Congresso. O Congresso tem essa prerrogativa. Tá bom? Não é uma coisa amalucada se a Caroline Detone, na CCJ, decidir encampar e passar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei para anistiar primeiro os bagrinhos e depois os bagrões. Porque não é inconstitucional. É legal que o Congresso tenha essa prerrogativa. Então, isso aqui joga pressão em cima dessa história. Tá? Isso aqui vai rodar. ontem eu falei com algumas pessoas, como eu falei para vocês aqui, né? Porque li a matéria, fiquei bem preocupado, aliás, estou bem preocupado com a matéria. Não vou esconder. Estou preocupado, sim. Ai, Leandro, pode não dar em nada. Tudo bem, que bom, eu não estou torcendo para dar. Não confundam as coisas. Eu não estou torcendo para que isso aqui vire o jogo e que a gente não veja os eventuais responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado punidos. Eu não estou torcendo para isso, gente. Mas eu estou preocupado. o que saiu aqui é preocupante. E é preocupante por quê? Porque isso aqui não vai parar nessa matéria. Vocês podem ter certeza. Essa operação de usar o CID para colocar dúvida no procedimento todo, ela já começou há uns dias atrás. Há uns dias, né? Dias atrás. ela começou lá com os recadinhos. Agora veio forte. E tem gente que diz que tem mais coisa, viu? Tem gente que diz que tem mais coisa. Vindo por aí. Como parte dessa grande estratégia. Porque isso aqui é aquela coisa, você solta e espera, né? Solta, espera, vai ter alguma reação aqui e ali, vê o impacto que vai ter na imprensa, se a imprensa vai aderir, se não vai aderir, se vira assunto, se não vira assunto, se o delegado esse que pode ser o cara que pressionou o CID acusado aí pelo CID se manifesta, se não se manifesta, se o STF se manifesta, se espera, se o primeiro solta, espera. Porque também quem soltou isso aqui não sabe o impacto que vai ter. A gente nunca sabe, tá, gente? Não tem como controlar. Você sabe que pode ter impacto, você não sabe qual vai ser. Agora, a Polícia Federal deve chamar o Mauro Cid para explicar os áudios que foram publicados pela Veja, né? Matéria publicada lá pelo ICLnoticias.com.br, a Polícia Federal analisa a possibilidade de chamar o ex-ajudante de ordens. Isso aqui foi publicado ontem, na verdade, ontem, um pouco mais cedo, umas sete e pouco, oito horas da noite pelo ICL, essa notícia já andou e ontem a Globo News, o Gerson Camarotti, disse que o Mauro Cid vai ser chamado hoje pela PF, a uma da tarde. É a última informação que nós tínhamos ontem antes de dormir. Para explicar, né? O que é isso aqui? O que está acontecendo? E aí, uma coisa importante aqui que é o seguinte, o advogado César Bittencourt enviou uma nota ontem, aqui para o ICL, dizendo que os áudios são clandestinos e que não passaram de um momento de desabafo. Vamos ler a nota do César Bittencourt, eu gosto muito do César Bittencourt, é um grande personagem, né? A defesa de Mauro César Barbosa Cid em razão da matéria veiculada pela Veja, nessa data, vem a público afirmar que Mauro Cid em nenhum momento coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal na condução dos inquéritos em que é investigado e colaborador. Aliás, seus defensores, os advogados, não subscrevem o conteúdo dos áudios. O advogado está dizendo o seguinte, não fui eu, tá, gente? Não tenho nada a ver com isso, tá? Referidos áudios divulgados pela Veja, ao que parecem clandestinos, não passam de um desabafo em que relata o difícil momento e angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz perante a sociedade, familiares e colegas de farda, mas que, de alguma forma, comprometem a lisura, a seriedade e a correção dos termos de sua colaboração premiada afirmada perante a autoridade policial na presença de seus defensores constituídos e devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal nos estritos termos da legalidade. Portanto, o advogado do Cid está dizendo o seguinte, não fui eu, nós não temos nada a ver com isso, a gente não gostou desses áudios, isso é só um desabafo do Cid, ele não queria dizer essas coisas que ele disse, tá, viu, doutor Alexandre, doutor delegado, nada disso, a colaboração permanece, está tudo beleza entre a gente, essa é a nota do advogado. O Cid convocado hoje para ir lá, prestar mais o depoimento na PF, vamos ver como é que essa coisa vai andar, ele será ouvido por um juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes, que é onde a delação dele foi homologada, e aqui a Camila Bonfim traz exatamente isso, após vazamento de áudios, defesa de Cid fala de desabafo, militares veem reação a indiciamento, diz aqui a Camila Bonfim. Veremos o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. a Camila Bonfim.